O que você tá fazendo, cara? Tô ligando madeira? A vida não roda sem ela. O que você tá fazendo, cara? Gente, eu mato eles. Tô te vendo. Ó, tem um cara lá, do outro lado, mano. Tá distraindo eles, vai lá. Vai lá, eu tô distraindo eles. Um cara tá distraindo eles. Vai lá. Tem um time lá. Tá calmo. Mata, mata, mata. Vai voltar a mim. Vai, mata, mata, mata. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Nossa. Morte. Eu não vou perder isso por aqui. Eu não quero não matar, mata. Ah, sim. Milano, kkkk. Vou encarar no arco, encarar no arco, que é melhor. A gente não mata o meu caralho que tá fazendo um pote aí. Você não tem mais pra chamar? Eu tenho que guardar os meus itens aqui. Mata aí, ele tem 18 de vida. Pô, volta pra sua linha. Olha lá. Eu não consigo você voltar pra sua linha. Volta pra trás, cara. Volta pra trás. Eu tenho que ficar com o Dima, não tô. Aqui tem uma bota, aqui tem uma bota, cara. Tá do da... Aqui tem uma... Aqui tem uma... Aqui tem uma... Bota. Tem... Tem Ender Pearl. Ender Pearl. Então tá calmo, gente. Tô com medo. Cara chato. Aqui tem uma bota. Botinha. E aí E aí E aí Tchau, tchau.